Verinho recebeu no passado fim de semana a 8ª edição da Feira do Lázaro, um certame com tradição para o Conselho de uma enorme importância para a economia local e que de ano para ano tem crescido. É muito importante porque na feira do ano passado contabilizamos 14 mil pessoas. 14 mil pessoas comprem produtos não só da comarca, porque entre os 70 estão 6 gente do barrio sur da Herocidade, ou seja, de Xaves, de outras zonas de Portugal, ou seja, é unha actividade económica que deixa bastante dinheiro em Verinho, porque pois as pessoas que venen a comprar van a comer os distintos restaurantes de Verinho e a veces a comprar outras tendas, o cual é moi importante para nós. Creo que estes 3 dias Verinho é o centro dunha actividade non só empresarial, senão cultural, mesmo deportiva, musical, como estamos comprobando agora, que faz de Verinho um polo de atracción para que venha a gente a visitar e que comprove que estamos numa recuperación económica. No pavilhão de desportos de Verinho estiveram 70 expositores espanhóis e portugueses dos mais diversos setores económicos, o que demonstra o sucesso que a feira tem ganho. O município de Verinho foi obrigado a rejeitar algumas inscrições por falta de espaço, obstáculo que Juan Jiménez garantiu que vai se resolver na próxima edição. Pois estão 70 expositores, pero já está pasando que nas últimas edições falta no sítio. Hay lista de espera, creo que son unos 15 expositores que querían exponer más. Nos sentimos non ter más sitio, poanos isto siga así, temos bom tempo e intentaremos habilitar fora do pabellón algún espacio máis para que podan facelo. Muita gente que tuvo que quedar fora conganha a exponer aos seus proyectos y creo que, bueno, que ya antes de inaugurá-la ya se ve que va a ser un éxito total. A representar a autarquía Flaviense esteve también António Caboleira que aproveitó para promover o proyecto da Cidade da Água. Para o Presidente da Câmara Municipal de Chaves e no âmbito da Eurocidade, a Feira do Lázaro faz todo o sentido, sendo uma forma de promoção dos produtos não só espanhóis como também portugueses. Costumamos não distinguir os conselhos, mas apelidámos de Barro Norte e de Barro Sul para dizer que constituímos verdadeiramente uma Eurocidade, que queremos desenvolver projetos em conjunto. Estas iniciativas de feiras empresariais servem tanto para promover os produtos do Barro Sul como os produtos do Barro Norte. É este o espírito. Queremos que o nosso slogan de um destino, dois países, a Cidade da Água seja concretizado. e acho que as coisas fazem-se percorrendo, dando pequenos passos, mas estamos no bom caminho. A par da Feira do Lázaro, foi ainda organizada uma mostra de artesanato e gastronomia, entre outras atividades. Três dias que movimentaram o verim e que conjugaram tradição com gastronomia, cultura, desporto e música.